Nesse vídeo vou te mostrar mais uma prova real do DETRAN feita por uma aluna aqui do canal, hoje pela manhã. Vamos dar uma olhada nessa prova, vamos aprender as respostas certas para as perguntas, caso caia na sua prova, você já detona, passa direto, passa facinho? Meu nome é Sidney de Souza, sou instrutor de legislação de trânsito e esse é o canal Sim Passei, canal focado em aprovar alunos de todo o país. E olha só, temos um dos maiores índices de aprovação aqui do YouTube. Então vamos começar, pessoal. Dê uma olhada na primeira questão da prova da aluna. Um condutor que exerce atividade remunerada de transporte de pessoas ou bens, ao renovar o exame de aptidão física e mental, terá que submeter-se também a... Se você ainda não sabe, todos os condutores que extraem ganhos, remuneração de seus veículos, eles têm que possuir na CNH a sigla E.A.R. Exerce atividade remunerada. Alguns exemplos desses condutores, motorista de ônibus, motorista de aplicativo, motorista de táxi, moto-fretista, moto-taxista, caminhoneiros, entenderam? Todas essas pessoas, quando vão renovar suas habilitações, elas precisam fazer exame de aptidão física e mental e também avaliação psicológica, mais conhecida como psicotécnico. Resposta certa, letra A. Das opções apresentadas, qual não exige categoria de habilitação é... Galerinha, segundo o artigo 143, inciso 5 do CTB, a única categoria que te permite conduzir a unidade tratora com duas unidades acopladas, ou mais, é a categoria E. Reparem que as letras A, C e D descrevem veículos com duas unidades acopladas à unidade tratora. Apenas a letra B, de bicho doido, não cita veículos tracionando duas unidades. Então, é o único veículo que não exige categoria E. Só uma observação antes da próxima, cuidado com perguntas que querem a incerta, a errada, o exceto. Por hábito mental, nós vamos logo marcando a seta. É aí que muita gente escorrega e cai bonito. Vamos para a próxima. Pessoal, essa questão é fácil. Nunca que uma multa vai diretamente para o presidente da república ou para o ministro de alguma coisa, como aí o ministro das cidades. E o ministério do exército não tem nada a ver com a pergunta que está falando de relações exteriores. Então, a resposta certa é a letra C, Ministério das Relações Exteriores. Então, pessoal, te pedi um favorzinho. Caso você esteja gostando do nosso conteúdo ou se está te desagradando, deixa aqui nos comentários para eu ter um norte, para eu saber se eu preciso melhorar alguma coisa, se está bom. Na minha cabeça, o que basta é a resposta certa, direta ao ponto, e ensinar o que o aluno tem que marcar para passar de primeira. Mas, não sei, talvez você não esteja gostando disso. Vai aqui nos comentários, deixe um valeu, está certo. É assim mesmo, professor, ou está uma droga. Assim, eu vou saber se eu preciso melhorar. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá? Bom, você tem categoria B de bicho doido que quer mudar para C de chupa cabra. A pergunta é, você já tem um ano de categoria B de bicho doido? Nos últimos 12 meses, você cometeu alguma infração gravíssima, tipo você pega num bafômetro grave, tipo andar sem cinto, ou mais de uma média, tipo andar com o braço para fora do veículo, ou parar a menos de 5 metros de uma esquina? Se a resposta é não para as duas perguntas, então, você pode mudar. Letra D é a resposta certa. Ao proprietário que não comunicar ao DETRAN no prazo determinado a transferência de propriedade de seu veículo, cabe-lhe? Campeões, de forma bem resumida, o artigo 134 do CTB estabelece que é obrigação do ex-dono de um veículo que passou para outro infeliz informar ao DETRAN que ele não é mais dono da bagaceira. Compreendeu isso aí? Para que isso serve? Pô, galera, para ele se livrar da responsabilidade de receber ou ser notificado de várias infrações que o outro cometeu, pô, se é para proteger ele. Se você tem um veículo, vendeu, não comunicou ao DETRAN, tudo que o outro, o novo proprietário fizer, sobe para você, você se lasca juntinho, pô. E qual a letra que está falando isso? É letra A, pessoal. Quem não comunicar ao DETRAN no prazo determinado a transferência de propriedade de seu veículo, junto com o novo proprietário, responsabiliza-se por todas as penalidades que ocorrerem até a data da comunicação. Tranquilo? Letra A. Para o condutor que ultrapassar pela contramão em aclives, sem visibilidade e faixa contínua, será aplicada a infração e penalidade? Segura esse macetinho que eu vou te dar agora para você acertar essa questão. Qual foi a conduta que gerou a infração? Foi ultrapassar pela contramão em aclive sem visibilidade. Essa conduta errada forma uma frase com sete palavras. Infração gravíssima gera sete pontos. Relacione a infração com a conduta errada, infração gravíssima, letra C. E caso você mande na minha lata, ah, não gostei dessas paradas não, às vezes o macetinho fica mais difícil do que guardar as sequinhas em infração. Então beleza, vou te dar outro macetinho, escolhe um dos dois, ou senão nenhum, pô. A pergunta se refere à penalidade. Penalidade é tudo aquilo que não começa com as letras R de rato ou T de tatu, porque se começar com R de rato ou T de tatu, não é penalidade não, é medida administrativa. A, B e D citam retenção, remoção e recolhimento. Começam com R, são medidas administrativas. Então estão erradas. Simples assim, fácil demais. Eu não gosto de ensinar coisa fácil não, eu gosto de bagaceiro, eu gosto de explicar para o aluno aquilo que embola a cabeça dele. Vamos seguir. Aí rapidinho, pô, te pedi de novo, dê um feedback para mim se está legal a minha aula, deixa aqui nos comentários, pô, não te custa nada, isso é gratuito, é só escrever, tá legal, não tá? Muda isso, muda aquilo, professor. Deixa um comentário aí, galera. Pô, não tá, né, tá assistindo aula aí, de graça, pô, vamos lá, para a próxima. É considerado infração, pã, como penalidade de, pã, quando o condutor é flagrado conduzindo sem cinto de segurança? Beleza, vamos empregar aquele macetinho que eu ensinei na questão anterior? Vamos empregar? A pergunta de novo se refere à penalidade? Penalidade, penalidade é tudo aquilo que não começa com R de errado, que é de tatu, porque se começar com R de errado, que é de tatu, aí a medida administrativa, falei aqui até faltar meu fôlego, de vez em quando eu faço isso, eu fico falando, meu fôlego vai acabando. Então, repare que as letras A, B e C citam retenção, retenção e remoção, isso começa com R, medida administrativa, tá errado, letra D é certa, galera. De novo, simples assim, fácil demais, e eu não gosto de ficar explicando que tem fácil, não. Vamos seguir. Pessoal, qual é a infração se você deixar de sinalizar a via de forma a prevenir os demais condutores? Pra sinalizar corretamente, qual a distância mínima pra colocar triângulo? Bom, então vamos entender a pergunta. Seu veículo deu um pane na via, parou, de repente morreu. Por lei, você tem que sinalizar pra evitar novos acidentes, entendeu? Se você deixar de sinalizar sua infração grave, grave isso na sua mente, deixar de sinalizar a infração grave. Então, com isso, letras C e D já estão eliminadas, né não? Agora, qual a distância recomendada pra colocar o triângulo de sinalização se for um veículo? Ou mato, tufe de mato, grama, um par, um galho de árvore, qual a distância recomendada? Trintinha? Trinta metro? Trinta metro, pô. A resposta certa é a letra A. Ah, fácil demais. A placa D, ao lado, é denominada... Ô galera, fácil demais, a placa é marrom, atrativo turístico, o nome dela é teatro, letra D. Questão dessa não tem como errar não, galera. Não é uma questão dessa não. Por favor, não, não erra qualquer outra coisa, menos um trem desse aí. Ô, não, isso aí não. Qual das placas de regulamentação abaixo determina a proibição de conversão à direita? A placa da letra D se chama Vire à direita. Ela manda virar, ela não proíbe. A placa da letra C se chama Curva Acentuada à Direita e ela nem é placa de regulamentação, é de advertência. E a placa da letra B se chama Proibido, retornar à direita. A placa que determina a proibição de conversão à direita é a letra A, pessoal. O que a placa de regulamentação aqui apresentada estabelece para esse trecho da via? Galera, essa é uma placa de regulamentação. Ela estabelece que para esse trecho da via, pedestre tem que andar pelo lado direito. Pô, não é como errar uma bagaceirinha dessa não. Letra A, galera. Eles é mole demais, galera. Eles é mole demais. Não vamos perder tempo com esses trem mole, não, pô. Eu fico angustiado com questão fácil. Tem gente que erra ainda. Nossa senhora, vamos seguir, vamos seguir. É nessa hora que o desatento não percebe que está falando dos semáforos de pedestre. Ele só tem cores vermelho e verde, galera. A única opção que descreve essas duas cores é a letra A. A placa A29 adverte que no trecho sinalizado, os pneus dos veículos podem causar a projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. É considerado infração de trânsito a desobediência a qualquer dos sinais inscritos nas placas D. Porque dos três grupos de placas de sinalização vertical, seja que fica de pé, advertência, regulamentação, indicação, só tem uma que é punitiva. Essas são as de... Pô, como é que é as de regulamentação? Como é que está o português aí, doidão? São as de regulamentação. Só essas são punitivas. São imperativas. Ela manda... Cala a boca e obedece, pô. As demais são informativas, pessoal. Então a resposta certa está na letra A. Confere aí. A placa apresentada na figura ao lado, regulamenta para o trecho da via, altura máxima permitida. Essa placa é uma placa de regulamentação. Deu para você notar, né não? Só não confunda ela com esta placa. Placa de advertência, nome dessa placa aí, é altura limitada. Para cruzar uma pista em segurança, o pedestre deve sempre utilizar as faixas de passagem a ele destinadas, sempre que estas existirem numa distância de até... Então se liga só, você está numa calçada e quer atravessar para ir numa bagaceirinha fazer um esqueminha. Você faz o quê? Você tira do seu bolso uma trena e mede a distância entre você e a faixa de pedestre. Se essa distância for maior que 50 metros, você não precisa ir lá não. Agora se for menor, o lei você tem que ir passar na faixa de pedestre, passarela também. 50 metros, pô. Onde está escrito 50 metros? Letra A. Em rodovias de pista dupla, onde não tem sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida para a motocicleta transitar é B. Bom, primeiro, o que é rodovia de pista dupla? Pista dupla tem nada a ver com mão dupla não. Pista dupla é isso aí. Nesse tipo de via, segundo o artigo 61 do CTB, a velocidade máxima permitida para automóveis, caminhonetas e motocicletas é de 110 km por hora. Letra D. E, observando a imagem, qual a conduta correta para o veículo vermelho, para que o veículo vermelho adentre com segurança via sua trem? Olha, olha que dá um branco aqui. Pelo simples fato de você ter aprendido que o veículo vermelho, quando entra numa via em que já tem um veículo circulando, ele tem que dar preferência para o veículo que está circulando nessa via que ele vai entrar, você já mata a charada, pô. Só a letra C descreve a preferência do veículo amarelo. Faço demais, letra C, pô. Não, estou vendo se continua aqui, de vez em quando desaparece aqui, ó. O canal simpassei, um dos melhores do YouTube. 99,3% de aprovação. Caraca, aprovação com força, hein? Não acredita não? Lê lá os comentários de cada vídeo, você vai chegar à conclusão sozinho. Uma das reações defensivas recomendadas para o condutor que perceber a iminência de uma colisão frontal deve ser, traduzido para o português, quando você perceber que a desgraceira vai ser inevitável, o que você faz, pessoal? Resposta certa é letra A. Você se desloca ao máximo para a direita da pista. Não esquece de rezar também, não. No que se refere à diminuição da aderência do pneu com a pista, é incorreto afirmar. Olha o incorreto aí, galera. Pessoal, a aderência é o contato de uma bagaceira com uma paradinha. Pneu com sol, por exemplo. Se o pneu estiver bom, em bom estado, aumenta a aderência. A aderência é maior. A letra A diz que pneus em bom estado reduzem a aderência. Pensa, pô, não, não dá nada a ver, tá errado, pô. A pergunta não quer a errada. Então, é letra A. Fácil. Um dos segredos para passar é você botar na cabeça que tem condição. É você se convencer que pode. E que pode passar com nota máxima. Se eu fizer uns 21, tá bom? Se eu fizer 28 na prova de 40, é tão insatisfeito. Pô, insatisfeito é chegar em casa e a pessoa perguntar para você. Passou lá com 30. Assinada a alternativa que completa a questão. Chuva é condição adversa de quê? Areia na pista é condição adversa de quê? Pneus em mau estado é condição adversa de quê? Letra C é certa, galera. Chuva é condição adversa do tempo. Areia é condição adversa de Vip. Pneus em condição adversa do veículo. As outras não fazem sentido nenhum, não. Valorizar comportamentos relacionados à segurança do trânsito é uma demonstração de respeito às pessoas. Pessoal, letra D, as outras, ou tá incompleto igual a A, ou a B, a C, são baboseira, pô, não, é D de W. São serviços gratuitos de atendimento à população que podem ser acionados em caso de emergência e acidentes. Corpo de Bombeiros, SAMU e PM. Correlação dos números disponíveis com os respectivos prestadores de serviço. Pode falar um negócio, se você errar essa aí, pô, sei lá, eu ia procurar um médico pra fazer um check-up nas mães com os neurônios, porque Nossa Senhora da Penha, corpo de bombeiro é o 93. Só tem uma que relaciona corpo de bombeiro com o número 93. Ué, é a letra A, galera, não tem como errar, não. Conter o sangramento com gase, evitando aplicar pressão direta no ferimento e chamar o resgate, é procedimento adequado no caso B. Letra A não, pessoal, luxação é quando a articulação sai do lugar, isso não sangra. Fratura nem sempre sangra, pessoal, principalmente se ela for interna, não for exposta. Hemorragia interna sangra, mas você não vê, você não tem acesso a ele, né? Agora, acidente com fratura exposta e sangramento, então, é letra D de dado, essa é molinha. Qual dispositivo de um veículo não cumpre a finalidade de diminuir a poluição lançada ao ambiente? Pessoal, são as velas de ignição. Vela de ignição, ela gera centelha, ela não tem nada a ver diretamente com a poluição sonora e atmosférica, não. Qual é a letra A? Facinho, segue aí. 27, é uma vantagem da utilização do álcool como combustível. Vocês perceberam que está falando de vantagem? A letra B de bola está falando que é mais poluente, então isso não é vantagem. A letra C está falando que diminui a lubrificação, aí o motor bate, isso não é uma vantagem. Reduz a temperatura do motor da letra D, aí o motor se desgraça tudo. A pergunta está se referindo à vantagem, galera, e a letra A, eu fico até imitado aqui em bolo tudo, A, é menos poluente o álcool, pô, é produzido a partir de cano de açúcar. São distúrbios provocados aos seres humanos causados pela exposição em excesso ao moído. Exposição prolongada a barulho, ele causa a longo prazo de eficiência auditiva. Causa dor de cabeça, causa irritação, inquietação. A, B e C estão certo, então é a D. Todas as alternativas estão corretas. Tanto a água do radiador quanto o nível de óleo do motor tem que ser verificado. Então, com o motor frio e o veículo desligado, letra A. É assim que se verifica, água do radiador e nível de óleo do motor. Qual o nome do sistema que transmite a força do motor para as rodas? A própria pergunta já traz a resposta. Não está falando qual o nome da bagaceira que transmite a força do motor para as rodas. Transmite. Letra A, sistema de transmissão, galerinha. Para finalizar, bota na sua cabeça o que você tem condição de passar, que você passa. Se estudar direito, você passa. Outra coisa, se inscreva no canal. Toda semana tem aula nova. E esse vídeo aqui tem mais coisas que você precisa para passar. Confere. Um abraço. Obrigado por ter me acompanhado até aqui, galera. Valeu. Tchau.